Pô, esse eu acho uma enganação do caralho. Esse é o ídolo do Cascão. Pô, quando o Rosara veio falar que custou 2 milhões pra esse jogador que vê... Olha o currículo dele, Rubão. Ele jogou na ilha de Malta, jogou num timeco... Cara, o que justifica gastar 2 milhões de reais num cidadão chamado Igor Coronado? Me desculpa, eu tô perguntando pra você que trouxe ele. Tá, mas você tá perguntando. Eu acho esse time... Não foi você que trouxe ele. Não, 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 não. Então vai, por favor, me ajuda aí. A negociação, o Rafael, que é o empresário dele, me ligou. Rafael Brandino. É, eu acho que é isso. É isso. Gente boa demais. É, na verdade, o empresário é a mãe. O Rafael, ele é meio... Bom, enfim, ele me ligou, eu falei, ó, eu vou te passar o telefone do Fabinho, você trata com o Fabinho que ele vai fazer as negociações. E eu passei o telefone do Fabinho pra ele, e o Fabinho que tocou a negociação com ele. Que brincadeira. Então você tá falando com o Fabinho, só tá fazendo merda. Não, peraí, na verdade, eu fiquei sabendo depois que quem tocou essa negociação foi o Augusto, Caio, Vinícius Cascone, que tocou essa negociação. Do Coronado. Aí a gente tá fazendo só comparação. Me ajuda aí, só... Quem que é Caio? Ah, sim, Caio. Não, mas sério, só pra galera que tá... O Caio é esse cara que foi fazer o boletim de ocorrência pro Augusto. Mas ele é o quê? Aí precisa perguntar pro presidente. Ele tem um cargo dentro do clube? Precisa perguntar pro presidente, ninguém sabe. E o que você falou mais um, Vinícius Cascone? Esse é o secretário-geral. E esse é o secretário-geral. Ah, entendi. Então, comparação. Então, pra você, qual o time que é melhor? 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 De 2007 e de hoje. O time de hoje, em relação ao de 2007. Totalmente diferentes, né? É porque os números são assustadores, esse time de 2024 que a gente tá. Quando a gente tem 13 pontos em 16 jogos, ele pode chegar... Se ele ganhar uns 3, ele chega 13 mais 9, 22. Ele vai a 22. Deixa eu te falar uma coisa, é assim, ó. Esse time jogou o Paulista. E vocês viram jogar o Paulista, certo? Jogou mal, inclusive. Não. Algumas partidas jogou muito... Na verdade, jogou melhor todas as partidas e perdeu. Inclusive pro Ituano, São Bernardo... Conta o Novo Horizontino e ficamos na roda. Não. No 3x1. Foi o único. Não, não ficou na roda. Ah, ficou na roda. O Corinthians, no primeiro tempo... É, teve chance até no começo, é verdade. Perdeu, no primeiro tempo, o Corinthians perdeu 5 gols, feito. 5. 5. Perdemos o São Paulo. Perdemos o São Paulo. Caiu o tabu. Isso. Empatamos com o Palmeiras daquele jeito, que aí a camisa do... Inclusive tem história pra contar daquele jogo que ficou famosa lá, do camarote, do vidro, pra falar. Enfim, a minha opinião é que esse time é ruim. A minha opinião. Na minha opinião não é ruim. O time não é ruim. O time desacreditou na ideologia e na filosofia que nós passamos pra ele. O que que falta ali? Confiança? Falta o que que falta pra esse time? Falta comando. É assim, ó. O treinador... O treinador tem que ter comando. E o português tinha. Todo mundo gostava do português. Inclusive os jogadores gostavam do português. Por quê? Porque ele trabalhava pra cacete. É um cara que chegava lá cedo, 7 horas da manhã ele tava lá, já preparava o treino, ele chamava a comissão, se reuniam, planejava o que ia fazer, faziam e... Errado. Repetia. Errava. Repetia. Até acertar. E aí, é um cara trabalhador. O Antônio. Tá. E por que não deu certo? Então, cara, é assim, ó. O futebol tem muitas coisas que envolvem o futebol. Hoje, você tem uma zona. Total. O treinador cai quando ele perde o vestiário, certo? Certo. Principal. Exato. Ou uma pressão muito grande da torcida. Não, mas o vestiário afeta mais, eu acho. Não, eu tô citando só por causa do Silvinho, que foi a única vez. Ele não tinha perdido o vestiário. Só que é assim, ó. Quando você começa a mentir, 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 mentir compulsivamente e acreditar naquela mentira que você tá fazendo, as pessoas começam a olhar pra você e falar, pá, peraí, cara. Você tá se referindo a quem é a mentira? Eu já vou chegar lá. Quando você vai viajar, ele volta de viagem. Fala que os jogadores se reuniram com ele, abraçaram ele. Que ele ficou até arrepiado. Beleza. Você tá pôndo com verdade, certo? Eu também tô achando que é verdade. Mentira. Ele nem conversou com o jogador, nem bom dia ele deu pro jogador. Aí os caras começam a perceber que o cara tá mentindo em umas coisas pra todo mundo. Você tá falando de quem? Então, Augusto Melo. Óbvio que você me mandaram aqui. Que o Augusto Melo, então... Mas conta essa história. O Augusto Melo disse que os jogadores abraçaram ele e que ele ficou arrepiado com isso, a sensação ali. De apoio, que tava com ele e tal, não sei o quê. E tudo mentira. Mentira. Ô Rubão. E isso aí reflete automaticamente na confiança do treinador. Cara, é assim, ó. Ele perdeu o CT. Ele perdeu o CT. Ninguém confia no que ele fala. Ninguém acredita no que o Augusto fala. Isso é verdade. Eu tive informação que os próprios jogadores falam isso. Nós estamos na roça. Nós estamos na roça. Nós estamos na roça. Não, na roça não. A roça é legal. A roça é legal. É. É, mal de dizer.